Essa requalificação é importante não só para os moradores e para o comércio aqui do bairro, mas também para o transporte. Um corredor de transporte importante, o terminal de ônibus aqui. Então, só a recuperação de cinco ruas, pavimentação, requalificação, que faz com que o pessoal aqui tenha a melhor qualidade de vida. Era um pedido de muito tempo e agora a gente conseguiu atender. Então, está todo mundo satisfeito, a gente rodou, andou com os moradores, andou aí também com o pessoal do comércio e o pessoal aqui da praça também. Então, foi uma ação importante que ajuda a quem está no transporte e ajuda os moradores também.